Neste momento, milhares de pessoas lutam contra o câncer. Esta é a segunda causa de morte por doenças no Brasil. Em 2012, morreram de câncer 518 mil pessoas. Neste combate não existe trégua. Essa luta precisa ser travada todos os dias, por todos, em todos os lugares. Previna-se, porque esta é a luta do século.